You get to hear me now Fala aí meus queridos alunos, tudo bem? Professor Flávio Brancalhão de Física dando algumas dicas importantes para vocês. Vamos lá, a parte de mecânica é muito cobrada. O Enem é uma prova muito interessante, muito bem distribuída a parte de Física. Na parte de mecânica, atentem aos problemas que envolvem cinemática, aqueles problemas que envolvem trânsito. Por exemplo, o tempo de reação de uma pessoa numa frenagem, num acidente. Quando houver um acidente, pode ser cobrado, por exemplo, questões lá do impulso e da quantidade de movimento, a conservação da quantidade de movimento. Dê uma relembrada nisso. Lembra que quantidade de movimento são questões que envolvem vetores. Outra coisa muito cobrada é a conservação da energia mecânica. Aliás, eu nunca vi Enem sem cobrar nada sobre energia, cobrar sobre potência. Dê uma relembrada nesses assuntos. Outra coisa importante, os lançamentos. É um pouco mais difícil, mas você resolve por todas as equações que envolvem cinemática. São fáceis, são quatro equações básicas. O lançamento oblíquo tem muita questão que envolve o esporte. O cálculo da altura máxima, o cálculo de alcance. Isso é muito cobrado também. E acaba sendo uma questão diferenciada. E uma dica especial. Gravitação universal, dê uma olhada nos satélites. Como que um satélite fica lá orbitando? Está fazendo 60 anos do primeiro satélite. É uma data comemorativa. O Brasil lançou esse ano o primeiro satélite geoestacionário. Então, revisa isso. O que é um satélite geoestacionário? Como que ele fica em órbita? Para que ele é utilizado? Analise todas essas questões de mecânica. Outros professores vão te dar dica em outras partes da física. E é isso aí. Bons estudos e boa prova, garoto. E é isso aí.